Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui de Assassin's Creed Odyssey. Vamos continuar aqui. Paramos, né, quando a gente terminou aquela missão de entregar, de ver os bandidos. Vou até o acompanhamento dos bandidos para resgatar Foib. Eu gostaria de falar com aquele cara lá que a gente disse que iria ver pra ele sobre a caverna. Lembra que a gente terminou a parte da caverna que o pessoal achava que, ah, fazendo doações, tinha uma estátua lá que o pessoal achava que, ah, não, se essa estátua aqui são dos deuses, é só fazer doações pras estátuas que minha vida vai melhorar, eu serei abençoado. Então, vamos entregar ali, ó. Fica um sinalzinho de certo ali, ó, no mapa. Ou não, melhor, na tela, né. Eu acho que eu deveria ter pego o cavalo. Seria bem mais rápido. Mas já foi. E aí? Você se acha, né, Alexis? Se não fosse um golpe stealth lá, teria morrido. Oh, nível 2, ponto de habilidade, nova gravação. Como é que é? Dano, vida e aumentados. Aí sim, hein. Até o momento, eu acho que o mais importante é isso aqui, ó. Beleza. Ah, eu posso melhorar mais uma vez. Ah, eu posso melhorar três vezes essa habilidade. Interessante. 2% de dano de caçador. Se chamar o cavalo, acho que era só segurar pra baixo. Isso aí. Vamos subir. Bora. Lá estão eles. Vou pegar os malaks de surpresa. Malaka. Me soltem! Calada! Ou eu aperto essas cordas! Ela vai render boas drachmas de resgate pro Ciclope. Ninguém vai me comprar de vocês. São todos pobres. Fique quieta, Phoebe. Posso me esconder nesse mato alto. O jogo vai me ensinar stealth quando eu já faço uma missão. Então, vou deixar o resto desses malaks fugir. Aperte para sobiar. Quem fez isso? Aí, seu bosta. É isso mesmo, cara. Vem aqui. É, você mesmo. Tem alguém aí? Tem, tem alguém aqui. Alguém que vai dar um fim nessa sua raça. Seu merda. É uma mulher? Essa aqui tá de bobeira. Coitada. Falou aí. Bora, tira da Phoebe desse lugar. Alex, estou aqui. Me solte! Eu tô indo, fia. Calma. E aí? Tudo bem com você? Não foi tão ruim. Na última, botaram um pano na minha boca para eu não morder. Phoebe, só... Tome cuidado. Você está sozinha, já que... Já que meus pais morreram? Tudo bem, eu tenho você. E você me tem. E tenho o Marcos. Somos sua família, certo? Menina bacana, né? Ah, meus pais morreram. Ah, de boa. Tenho você aqui. Tranquilo, pô. Ah, você acha que isso é problema? Ah, meus pais morreram. De boa. Tranquilo. Tranquilaço, Alexus. Tenho você aqui do meu lado, cara. Tipo, foda-se meus pais, né? Entendi, Phoebe. Entendi. Que caráter, hein? Que caráter. Todo o espartano se levanta ao cair. Empunha o bastão. Abra sua postura. Um bom soldado é firme. Isso. Bom. Aproxime-se. Já chega, Nicolau. O sol está se pondo. Hora de comer, você não acha? Qual será o nosso jantar? Hoje nós comeremos a bebê Cassandra. E que banquete ela será? Não, ela não. Pode ser eu. Sou uma delícia. Sim, sim. Vocês são doces como mel. Agora vamos entrar. O carneiro vai queimar. Aqui. Coloque-a na cama. Sim, Parker. Alexus. Você é meu maior orgulho. Lembre-se disso. Você levará essa família à glória. Vá. Certo. Você se preocupa demais. Você se preocupa pouco. Vamos ficar bem se cuidarmos um do outro. E isso me lembra. Os bandidos falaram pra você se cuidar. O que disseram? Que ciclope botou uma grande recompensa por você. Talos, o punho rochoso quer sua cabeça. Talos? O mercenário? Meus problemas não têm fim. É bom você o matar o quanto antes. Dizem que ele é muito cruel. Posso voltar à cidade sozinha. Hare. Talos, o punho rochoso? Justo o que eu precisava hoje. Outro nariz quebrado. Eu vou ser obrigado a resolver isso. Estão atrás de você. Caçadores de recompensas. Como talos. São mercenários hostis. Caçaram você sempre que houver um contrato de recompensa por sua cabeça. Esses contratos geralmente podem ser pagos. Mas o ciclope não aceita pagamentos. Ah, ciclope. Você vai tomar um cacete, cara. Aqui, olha. Pera aí. O cara é nível 9. Aí é foda, hein. Aí complica, hein. Pera aí. Esse... Pera aí. Pera aí. Esse é o Talos? Pera aí. Esse cara aqui é o Talos? Esse cara aqui não tem cara de assassino. Ou melhor, de mercenário. Tem um cara de bocó. É só isso. Tem um cara de palhaço, sim. Tudo bem. Ele é o assassino, né. Quer dizer, mercenário, né. Cara, eu não vou fazer essa missão do Talos ainda. Porque o cara tá 3 níveis acima de mim. Tá aqui, ó. 5. Nível 5. Não dá, cara. Não dá. Fazer uma missãozinha de boa por enquanto. Uma missãozinha tranquila. Depois eu penso nisso aqui. Inventário. O que é isso aqui? Phobos. Olha, tem uma armadura melhor, ó. Mais 4% de dono de guerreiro. Valfe, reiro, para entalhar. Ficou legal. Ô, bacana. Ô, da hora. E o cinto? Ô, tá ficando legal já. Só esse arco meu, né, que eu preciso consertar, cara. E a espada? Eu tenho uma espada melhor? Não tem, cara. Essa é que eu tô equipado? É que eu tô equipado essa daqui. Eu já tenho escudo, né? Ué. Por enquanto é isso. Eu gostaria de treinar um pouco em off esse jogo aqui. Pra não ficar morrendo, né? Que nem tonto toda hora. Tá na dificuldade de pesadelo. E vai ficar chato, né, no vídeo. Tipo, porra. Ah, ele morreu. Aí ele vai de novo. Pô, morreu de novo. Aí vai de novo. Pô, morreu de novo. Vai ficar chato, né? Deixa eu tentar matar isso aqui. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Volta aqui. Eu não vou fazer nada. Cara de pau, né? Ô, caralho, viu? Vem cá. Ah, deixa quieto. Eita. O Icarus foi lá e matou pra mim. Oh, sim. Icarus? É o nome da águia? Icarus? Opa. Vou pegar isso aqui. Ah, tem que ir na maciota. Ah, mas ele vê mesmo assim, olha. Eu acho que a melhor forma de caçar é com arco e flecha mesmo. Tem como, cara. E deixa eu ver as missões. Porque, pô, tá lá escrito pra ele lá enfrentar o Talos. Eu não quero enfrentar o Talos agora. É nível 5. Eu quero isso aqui, ó. Cobrando dívidas. Vamos cobrar a dívida do... Qual o nome daquele cara lá? O Duris? Quebrar os objetos de Duris pode incentivá-lo a pagar sua dívida. Tá escrito lá em cima. Matar Duris sempre é uma opção. Cara, eu não vou matar o cara. Tá maluco? Casa abandonada. Novo local descoberto. Pô, bacana. Saquear. Massa bruta, nível 3. Não curto muito massa, não. Cara, eu gosto de espada mesmo. Vamos saquear isso aqui. Dracma. Dracmas. Carregar, não. O que tem aqui em cima? Nada. Ahn... Saquear. Isso aqui também. Pô, Dracmas, né? Bastante Dracmas. O que eu posso comprar com Dracmas? Nesse jogo. Mais Dracmas. Pô, teve bastante coisa aqui, né? Mais Dracmas. Ahn... O que é isso? Saquear. Caramba, cara. Essa casa aqui, pô, valeu a pena, hein? Tipo assim, é tipo, três Dracmas, duas Dracmas, você vai achando. Acredito que nesse jogo isso seja muito pouco. Mas... Talvez de início, né? Já vale a pena, porque... Cara, como eu tô jogando no pesadelo, tudo. Absolutamente tudo que eu fizer nesse jogo vai valer a pena. E eu não tô brincando. Tudo vai valer a pena. Roubar? Não, eu não vou roubar. Não sou mau caráter. Não sou filho da puta. Não sou babaca a esse ponto. Será que eu posso terminar esse jogo sem roubar ninguém? Acho que eu não preciso roubar, né? A não ser que tenha uma missão aqui. Não, pra você avançar no jogo, você precisa roubar. Aí é foda, né? Mas... Por enquanto eu não vou roubar ninguém, não. Você é o Dúris? Você é o cara que tá me devendo? Oi, Dúris. Oi, Dúris. Os negócios parecem bem... Pois é, né? Eu tenho o Marcos para vir aqui pessoalmente, se quiser o dinheiro. Hã? Mas eu já estou. Exatamente. Olha, atrasei um pouco para pagar. Agora o Marcos diz que devo o dobro por causa de juros. Não tenho mais nada. Caralho. O Marcos é tipo um filho da puta. Então você não deveria ter pego emprestado. Não, eu não vou ser babaca, porra. Caramba, o dobro. Só porque demorou um pouquinho para pagar, agora eu tenho que pagar o dobro. Não. O dobro? Isso é um roubo. Foi o que eu disse ao Marcos. Você o conhece, ele é exagerado. Se você pagar, tudo isso vai acabar. Diga ao Marcos que já paguei o suficiente. Não vou me curvar a... A... A um mercenário. Ou alguém tão tolo que pega dinheiro emprestado no ciclope. Do ciclope? Foi assim que ele comprou aquele vinhedo? Olha, sei que você teria morrido sem o Marcos. Ele te tirou das ruas quando criança. Mas você sabe que o que ele tá fazendo é loucura. Ah, tem uma historinha. Então o Marcos ajudou o... O cara aí. Eu não vou embora sem as dracmas. Cara, eu vou deixar esse cara em paz. Porque, porra, ele pegou dinheiro emprestado com o cara que tá tentando nos matar. Foda, velho. Isso, você está certo. Esqueça as dracmas. Marcos e eu precisamos conversar. Está me deixando ir? Então ao menos leve essa espada. Nada de especial. Mas é melhor que essa sua toda enferrujada. Com o ciclope envolvido, eu vou precisar. Faça o Marcos andar na linha. Ou vocês dois já eram. Pô, esse vendedor aí não parece ser um cara escroto, assim. Pelo menos a impressão que deu não foi essa, né. Tipo, um cara que é sacana, sabe. O Marcos, ele já parece ser um cara bem sacana, assim. Bem escroto. Olha, fala aqui, ó. Contundentes pesadas. Então isso aqui é uma arma pesada. Só que o DPS dela é 32. E aqui é 26. Cara, eu prefiro uma arma rápida que tenha um pouco menos dano. Mas seja rápida, pelo menos. Vamos ver. Vamos ver como vai ser o estilo de gameplay desse jogo. Agora que eu percebi que... A lança que a gente tem aqui deve ser a lança de Leônidas. Eu acho que é isso. O que é isso aqui? Quadro de mensagem. Essas são as dracmas que eu tenho? 190. Bacana. Mundo e personagem. O que é isso aqui? Trabalho mercenário. Olha essa recompensa da XP. Como Alexius aprendeu. Qualquer trabalho é digno. Não importa o quão pequeno seja. Los. Acho que é Los o nome do cara. Um armeiro de cefalônia. Perfalônia precisava de peles de lobos para o exército. Ele sabia que Alexius o ajudaria. Talvez essa seja uma missão para eu conhecer o ferreiro. Ou melhor, o armeiro. Vou pegar ela. Recompensas de contratos. Isso aqui não tem nada. Todas. A única missão que tinha no quadro era essa. Então, tá. Trabalho mercenário. Cara, antes de fazer essa missão, vamos dar mais uma olhada. Vamos ver o que tem para pegar aqui. Porque dependendo, a gente já pega várias missões e vai fazendo tudo de uma vez. Entendeu? Olha, ali é para completar. Deixa eu ver o que tem aqui em cima. Tá bom, filha. O que é? Templo de Zeus. Tá rezando aí, pô. Sua prece foi atendida. Eu posso te ajudar? Sua prece foi atendida. Você chamou? Alexius, você me assustou. Por que está procurando um guerreiro? Preciso de alguém digno para pegar a lança de Céfalo. Tenho decifrado alguma das gravuras em pedra no santuário. Dizem que a lança foi escondida nas cavernas abaixo de Cefalônia quando o templo foi construído. Você pode pegá-la para mim, não pode? Posso dar uma recompensa. Vou achá-la. Se estiver nas cavernas, eu vou achá-la. Bom, talvez foi o Céfalo quem enviou você. O que é lança de Céfalo? O Céfalo tinha uma lança? Alexius, você já deve ter ouvido. Eu conheço essa história desde pequeno. Não tive muito tempo para histórias. Bom, talvez não teve. Mas você sabe que Céfalo fundou Cefalônia e começou a linhagem de Odisseu. A lança dele foi uma dádiva dos deuses. Dizem que ela nunca erra o alvo. Deve ter escondido nas cavernas depois de matar a esposa com ela. Ele jogou uma lança que não erra na própria mulher. Ele estava caçando e a ouviu nos arbustos. Achou que fosse um servo. É triste a história. Parece perigoso. Bom, só se você jogar em alguém. Minha escrota, cara. Nossa, essa arma é perigosa, né? É, se bem que ela faz sentido. Faz sentido, né? Porque hoje o pessoal fala tanto em Ah, desarmamento. Vamos tirar as armas das pessoas. As armas são perigosas, amigo. Só se não apontar a porra da arma para ninguém e puxar o gatilho, né? O caralho. É simples. É que nem ela está falando da lança aí. É só se não jogar ela. É só não jogar em ninguém. Pronto, acabou. Por que precisa de uma lança? Não está pensando em ser soldado, está? Claro que não. Mas pense em quantas pessoas virão ao templo se tivermos a lança de Céfalo. Com as doações deles, eu poderia fazer muitas coisas. Consertar o santuário. Alimentar os famintos de Samy. Você quer a lança para doações para o pessoal vir para ajudar os pobres? Eu acho que seus interesses são outros. Mas tudo bem. Aparentemente está escondida nas profundezas das cavernas abaixo de Cefalônia. Há uma entrada ao norte. Você pode tentar entrar por lá. Isso não me ajuda muito. Você tem pouca fé nos deuses. Se Céfalo quiser que a lança seja nossa, você vai encontrá-la. Por enquanto é só. Ah, obrigada. Vou preparar um lugar no santuário. Se eu não achar a lança, vai perder tempo aí. É questão de tempo até o Ciclope vir atrás de você, Malacca. Ele quer o dinheiro dele. Não pode me dar mais tempo? Quando ele voltar para a Cefalônia, ele vai vir te quebrar assim que atracar se você não pagar. Agora, sejamos razoáveis. Não dá para se esconder para sempre atrás do seu glorioso miste, os marcos. Ele vai matar você, o mercenário e aquela pirralha que fica por lá. Claro, não é problema. Eu vou pagar as dracmas. Ótimo. Ou eu venho para ver o Ciclope te dando de ração para os bodes. Ah, Alexius. Eu estou vendo pelo seu sorriso que Duris pagou suas dracmas. Quem está sorrindo? Acabei de descobrir de onde você tirou as dracmas para o venhido. Você tem merda na cabeça? Podemos pegar o dinheiro de volta? Não dá? Deve ser possível. É impossível. Podemos tentar. Conseguiremos as dracmas. Cara, eu estou puto com esse Marcos aí. O cara fica falando cagada, velho. Conseguiremos as dracmas. Podemos tentar? É impossível. É impossível. Você fez uma promessa idiota, Marcos. Que não dá para cumprir. Achei que você fosse invencível. Talvez eu seja. Mas você não. Ah, sinto falta dos velhos tempos. Lembra? Era tudo tão simples. Você não tinha nada. Jovem e solitário. E eu tinha tudo. E eu te dei o mundo. Cefalônia na palma da sua mão. Ai, caralho. Alexio! Cassandra! Cassandra! Lá, 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 Lá Lá, Lá Não se vê peixes como você todo dia Quer comer? Que tal fazermos um trato? Eu faço algo por você Você faz umas coisinhas pra mim Todos saem ganhando É a melhor oferta que lhe farão Pense bem Espere Cefalônia Que presentão Você não era nada, senhor Marcos E olha onde chegamos De uma criança órfã nas ruas A um místios com um casebre E agora o Ciclope vai levar tudo embora Não posso te proteger dele pra sempre Ele vai me matar também Ah, não tenha medo dele Olha só pra você Como vou enfrentar ele? Com quais armas? Uma lança enferrujada? Um arco quebrado? Aí está você Se esconder em um templo não vai te salvar de mim, Marcos Trusila, estava mesmo falando de você Estava? Preciso da madeira, Marcos Esses arcos novos vão ser o assunto da ilha Não posso fazer nada com esses bandidos malacos roubando a madeira Mas é claro Pois eu já estava repassando os detalhes para meu camarada Alexios Ele já tem um plano para cuidar desses bandidos Sabe como eu sou? É mentira Cara, vou parar de ser escroto com esse cara Vamos ver Sabe como eu sou? Sabe como sou? Sempre preparado O que eu te falei Ele não vai deixar nada para trás Não importa quem seja Alguém tem que estripar esses bandidos Hoje Ideia maravilhosa Eu, porém, não vou correr para casa Alexios tem uma solução para o dilema com o Ciclope Fale comigo quando puder Se quiser a sua madeira Vai ter que consertar meu arco antes Costumo só pagar depois do trabalho feito Mas está tudo em passo de lesma Venha com o meu Bora Os arcos vão me deixar rica igual creme Eles são bons mesmo, então? A guerra está aí Os atenienses precisam de arcos bons para segurar os espartanos Todos saem ganhando, eu acho Quem é você? Marcos? Devia estar cansado de negócios Você faria uma fortuna na guerra E soube que é um espartano disfarçado Isso ficou no passado Sou cefaloniano agora Ahn Tá bom Deixe-me ver Prontinho, como novo Esse arco é forte como o próprio Heracles Experimente Atire sua flecha em um boneco Atire sua flecha em um boneco Beleza Nossa, que bom que está Nossa, olha só Caramba Ficou muito bom o arco Obrigado Ficou Ficou bem forte mesmo Olha só Caraca Pera aí Eu tenho 37 flechas Caramba É flecha por bosta Dá para caçar até falar Chega Aí sim Aí eu vi vantagem Bom pessoal A gente consertou o arco aqui Acho que já está ficando grande o vídeo Já passou de 30 minutos Vou encerrar por aqui Muito obrigado para quem ficou Se você gostou Deixa um like aí Se inscreve no canal Ativa o sino E eu estou indo nessa Valeu galera Abraço aí Até mais